Tem muita gente que gosta de adrenalina e de aventura, mas o Sr. Antônio fez algo totalmente diferente, inovou aí e surpreendeu todo mundo. Sr. Antônio trabalha em uma oficina em Juazeiro, Bahia, divisa com petrolina. E aí a viatura da Polícia Militar da Bahia foi encostada lá para fazer a manutenção, né? Sr. Antônio estava comendo água com as amigas, ele e mais três amigas, e ele teve a brilhante ideia de dar um passeio com a viatura da PM. Botou a JBL Bombox dentro da viatura, chamou as três amigas e foi comer água. E se não bastasse, Sr. Antônio atravessou a ponte, saiu da Bahia e foi para Petrolina, Pernambuco, se divertindo dentro da viatura da polícia. Essa foto foi no momento que ele foi abordado e Sr. Antônio foi preso. E estava embiagado, mas por incrível que pareça, Sr. Antônio foi preso em Petrolina, embiagado, com três amigas dentro do carro. Eu espero que o Sr. Antônio não seja casado, né? Para não piorar a situação dele. Roubou a viatura da polícia, com três amigas comendo água dentro do carro, bêbado. E ainda saiu do estado da Bahia com a viatura da PM.